Neste momento, senhoras e senhores, a convidada em altíssimo lugar, com elegância, nessa programação, a repórter gostosa do TV Fama, Mônica Abor, está na hora! Olá, Mônica! Ora, eu vou dizer uma coisa pra você. Já temos milhares e milhares de perguntas aqui pra você. O pessoal de Laranjeiras do Sul, do Paraná, mandando um beijo pra você e todos os paranaenses, dizendo que você é muito bonita, muito gostosa. O Rio de Janeiro também mandando muitos beijos pra você, todos elogiando muito a sua performance no TV Fama. Mas nós gostaríamos de saber o seguinte... Que, aliás, é o único motivo por que eu estou aqui, né? Por que você não colocou aquelas cenas do paparazzo em que você está beijando o repórter mesmo? Porque eu não beijei ele ali. Há um corporativismo entre os repórteres que somente gostam de mostrar a vida alheia? Imagina! É porque eu não sou estrela. A estrela é ele, não sou eu. Eu vi essas cenas... Não existiu essa cena. Não existe essa cena. Não, vocês estavam todos lá beijando. Lá na festa da Playboy, não foi? Exato, na festa da Sabrina. Eu vi! E eu não beijei ele. Mas só uma encoxada leve, uma coisinha. Gente, eu estava namorando nessa época. Olha, furado! 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 Olha, carico, eu acho que é o seguinte, uma prova, uma prova, uma testemunha ocular é muito forte. Pode falar quem é a testemunha ocular. Não, você estava lá chapado e não chapado. Não, chapado! Não, chapado! Não queira diminuir a minha idoneidade e a minha credibilidade. Eu estava lá. Mas, Mônica, se é verdade, por que você não assume assim? Não beijei, já passou... Já beijei, mas não lá. Foi lá. Lá você não beijou? Não beijei. Foi lá fora. Não, imagina, não beijei. Mas continue só uma coisa rápida. Só. Não fala assim. É porque o Vesgo, quando trabalhava aqui de estagiário na PAN, ele tentou bastante. E ela não olhou. Aliás, eu entrei na Javentô por causa dele. Por causa dele que deu o primeiro empurrão nela. Ele que colocou o currículo dela aqui. É verdade. É verdade. A Mônica trabalhou aqui. Ela foi estagiária aqui. É verdade. Depois estimentada embora, junto com a massa. Com a leva, porque jogou uma adesiva no lixo. Ela não queria colocar, não queria colar adesivo. Jogava fora. É verdade. E hoje... Mas você vê como a vida, às vezes, a gente poderia estar até hoje colando adesivo. Exatamente. Está lá no TV Fama fazendo muito sucesso graças ao seu talento e ao seu trabalho. Exatamente. Mas que eu vi, eu vi. Não, você não viu. Você viu? Eu vi. Não vi. Eu vi também. Aliás, tem... Bom... Tem gente aqui também que tem muita história para contar. Quem? Quem? Ok, ok. Veja. O Vesgo não é o único que gosta de repórter do TV Fama. Seara e Nile. Que que eu sou? Que que eu sou? Tô gostando. Que que eu sou? Eu não gosto de minha palavra. Pode falar. Aliás, para você encerrar o caso verde, Vesgo, vocês têm que... Vocês tinham que estar mais bem informados, tipo a gente no TV Fama, que ele já está em outra, gente. Quem? O Vesgo? Eu não sei. Olha, eu vou dizer para você. Eu não gosto de entrar nesse negócio de relacionamento e tal. Eu sei que os ouvintes... Não, eu não... Deixa eu falar uma coisa para você. Os ouvintes, eles querem saber da vida particular de cada um. É verdade. Eles querem saber o que acontece. Eu, todo o tempo que eu estive aqui militando no rádio, à frente desse microfone fétido, eu sempre contei tudo o que se passa na minha vida. Eu também. A minha vida é um livro aberto. Vocês sabem disso. Agora, tem muita gente... Gente que vem escondendo a coisa. É verdade. É verdade. É verdade. Tem muita gente que vem escondendo a coisa. Então, tem que assumir que fez. Gente que frequentava lugares, mais ou menos, antes de namorar, pessoas famosas, né? Onde que é? Gente que gostava de chuveiro na balada. A mulher já estava, veio preparada, veio com a metralhadora. Eu já fui mesmo, é assim. Chuveirinho da balada. Eu também já fui. Eu fui com meus amigos aqui também. Carioca, Vinícius. Chuchero. Opa, calma, calma. Todo mundo já foi aqui. Vamos conhecer. Vou falar que eu encontrei lá também. Ora, deixa eu falar. Eu não quero transformar esse programa... Isso que vai pegar hoje, viu? Ah, que roupa suja. Exatamente. Uma lavanderia. Já foi, lembre-me. Eu não fui nunca, não. O Emí não foi. O Emí não foi. Eu não fui, não. Ele quer jogar... Não, eu brincando. Ele quer levantar, assim, uma... Negócio... Uma polêmica. Não, ele levanta, mas levanta na mentira. Eu já fui. Não, eu não. Bom, eu nunca fui. O Ceará, eu já fui. Vamos juntos, hein, Ceará. 7,50. Eu bora. É o seguinte, que mal há nisso? Nenhum. Agora, eu vou perguntar pra você o seguinte, Moninho. Você que trabalha nesse entretenimento, que é um jornalismo de entretenimento, que vai buscar essas coisas. Tem muita gente que odeia vocês. Com certeza. São as repórteres que estão lá à frente do TV Fama, não é? Exatamente. Tem Cicarelli, Almadés, por exemplo. A Cicarelli não gosta do... Não gosta. Também. Não gosta. Por que que ela não gosta? Por exemplo, se a... Porque o TV Fama fala a realidade das pessoas, fala o que rola e as pessoas não gostam. Mas às vezes aumenta. Eu aumento, mas não invento. Por exemplo, não há maldade. No quê? Na Cicarelli? Não, no jeito que se trata da vida do cara. Não, eu não acho. Você não acha que é maldade? Não acho. Por exemplo, igual eu tava assistindo a matéria da Cicarelli. Aí sai a sua avó assim de fundo, falando das maria chuteiras, não sei o que lá. Ué, mas maria chuteira existe, não é a intenção da minha cabeça. Tá cheio de maria chuteira aí. Mas você não acha que é uma bombardeira da Cicarelli? Mas aí você mostrava a foto da Cicarelli, mostrava a foto de não sei quem, a foto de outra, a foto de outra. É, mas existe, não é a gente que inventou a pessoa. Existe maria chuteiras por aí. Não que a Cicarelli seja uma, mas que existe. Mas você não acha que é mal assim, tá julgando? O negócio vai ser complicado. Mas você acha, você acha que os integrantes do Pânico, eles têm esse veneno? Existe um veneno no Pânico? Ou não existe? Ou é tudo brincadeira e tal? Eu acho que é tudo brincadeira. Você acha que é tudo brincadeira? Tem tipo de veneno. No fundo. Mas veneno em que sentido? Não, veneno. Porque eu tô sentindo que você veio preparada. É porque eu sei, eu sei porque eu vim aqui hoje. Por quê? Só pra falar desse mesmo, entendeu? Mas é porque ele tá dando um x também. Eu sei, eu sei disso. Só que assim... Só que pra gente, é uma troca, assim. Se eles vão falar de mim, eu vou falar de vocês. Mas ninguém vai falar. Não é isso. Não quero falar do mesmo. Se você não quiser falar do mesmo, você fala... Não, fala. Ele é um amigão meu. É isso. Amigão! Talvez. Eu acho, eu acho, sinceramente, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, no fundo da minha alma, eu acho um casal bonito. Eu também acho. Eu também acho. Não, se tiver que... Eu acho um casal bonito. Parte dela, né? Não, é um casal bonito. O Vesgo é um cara bacana. É. É um cara legal. É assim, é assim. Não, ela é bonita. O Vesgo é de boa pra caramba. O Vesgo é um cara... É um cara engraçado, bacana. Não, mas, gente, ó, se eu tivesse, não teria por que eu não falar. Agora, vem cá, posso... Só uma dúvida aqui, Mônica. Não tô falando que você tá ou não tá. A única coisa que eu falei, que eu fui testemunha ocular, que na festa da Sabrina, eu vi... Você viu a gente conversando. Eu vi um pequeno... Eu vi também, Emílio. Não vi. Mas a Sabrina tava chapada, caindo no chão. Não, amiga. Gente, aliás, nessa festa, eu fui com... Tinha uns amigos do meu namorado lá nessa festa. Olha, foi na frente do cara, né? Você sentiu no sofá, ficou conversando. Eu conversei com ele, mas tem pão, sai. Aí depois saiu junto. Não saiu. Ele me contou o resto. Não saiu. Eu não vou contar, porque eu sou amiga dos dois. Pode contar. E a Mônica dava carona pro Vesgo, quando ele fazia faculdade com ela, e ele tentava, tentava, nunca conseguia. É verdade. Coitado. E ele ficou magoado com isso. Eu dava carona pra ele, ele reclamava que não queria mais ser o corvo, que ele não aguentava mais, tadinho. Mas por que só agora que rolou, depois de três anos? Mas quem disse que rolou só agora? Ó, mas ele falou que só rolou agora. É essa que é a magoa dele. Não vem, não, Mônica, não vem querer minimizar o seu lado, não. É o Vesgo. Não sei. Eu não quero ficar nesse assunto. Eu não vou ficar nesse assunto, porque é muito chato a gente ficar falando sobre uma coisa... O Vesgo não dá aqui pra se defender. Tem tanta coisa pra gente falar, tem tanto assunto, tem tanta... É verdade, não é? Inclusive, depois eu queria mostrar umas fotos da época que eu trabalhei aqui. Quem tá em casa não vai poder ver, mas se passar na Semana em Plânico... Vai passar na Semana em Plânico. O pessoal vai ver. Posso mostrar? Pode. O pessoal da internet também pode. Bom, primeiro a gente tem assim, na época que o Vandame veio aqui na rádio, tiramos fotos com ele. Repare, Vandame aqui, sério comigo na foto, né? Não gostou muito. A mão boba atrás, você pode ver? O Vandame. O Bola aqui, magrinho. Também o Vandame não tava muito feliz. Nem, né? Não tava gostando. Agora, repara quando o Carioca foi tirar foto com ele. Olha a felicidade dos dois. Olha! Olha só, viu? É impressionante. Rolou uma química, assim. É impressionante. Mostra onde tá a química, cê vai ver aqui. Essa foto. Calma, calma. Temos também seu brito no Projeto Verão Bebasso. Olha que bonito. Seu brito, que bonito. Esquentando a noite. Olha que lindo. Tão fotos do passado. E temos uma festinha do pijama que rolou faz um tempão. Nossa. Temos carioca de baby doll. Nossa. Que menina moça, ó. Repare no bigodinho de carioca. Putz. Chegou lá e furrou. O carioca tá bonitinho até. Não, mas agora... E temos japa em cima do bar também, né? Agora eu gostaria que você atentasse para essa mulher. Boa. Não é? É. Essa mulher é muito poderosa, essa tal de Mônica. E que mais? Temos aqui japa em cima do bar, dançando com uma desconhecida de roupão. Olha só o japa. Muito bem. E pra finalizar, quem tava nessa festa também? Carlinhos. O amigo Carlos, que tava muito bem vestido com uma samba canção do Snoop. Por favor. Olha só o Carlos. Carlos ainda, hein? A Sabrina. Credo. Que feinha. Ainda bem que a Sabrina não conhecia ele nessa época. Antes da fama. Antes da fama. É meu aniversário. Antes da fama. Tinha outras, mas fosse essas, acho que já são suficientes. Agora, Mônica, você aqui na rádio teve muita gente que tentou, chegou, locutor de rádio que eu sou. Locutor. Gente do pânico aqui que eu soube. Mas rolou alguma coisa na época? Não rolou nada. Você namorava um argentino, né, na época? Um argentino. Quatro anos aguentei um argentino. Tá vendo? Agora, dos locutores. Você pode falar quem foi o cara que mais conheci, não? Eu sou o Marcelo, o café é o que mais conheci. Café, eu adoro. Ah, não. Café, você tá brincando. Ah, não. Mas rolou com o café também, gente. Leite. Fala no café, eu meio parado aqui na rádio. Meio pedrão. Olha. O Carlinhos falou pra mim. O café falou. Ai, que mentira. Deixa eu falar uma coisa aqui. O café não tá aqui pra se defender, né? Por favor. Ele vai achar que é verdade. Café não, só leite. Pode falar, amor. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vamos parar com esse assunto interno. Mas é bom, bicho. Não, não é bom, não. Não é bom. O café é nostálgico. É, porque as pessoas não estão aqui. O café é... Vamos fazer perguntas genéricas, que é o que as pessoas querem saber. As pessoas que veem a Mônica no TV Fama... É verdade. Todo dia. O que o povo quer saber? Eu tenho uma pergunta. Já que todo mundo tá falando dela com vez, não sei o que, porque tem geralmente, pega ex-mulher de alguém pra sair pelada. Você teria coragem de sair pelada? Eu não. Playboy? Não, obrigada. Sexy? Dinheiro? Não. Eu ganho muito bem na RedeTV, não preciso. Eu sei. Muito bem. Vocês sabem, gente. Eu sei, é. Mas você sabe que o jornalista é... Inclusive, quando eu era estagiária aqui, eu fiz um ensaio pra Revista Jovem Pan, eu ganhei um centavo. Exato. Aliás, o ensaio é muito bonito, o ensaio é muito bonito, que a gente vai mostrar pra vocês, quando ela fez aqui. É verdade. É, quando ela chegou aqui, ela tinha uma festa só com gente trash. Você não tem vergonha de fazer, assim, às vezes, entrevistar o Kleber Bambam, assim, gente... Não, nenhum pouco. Não, não. Não, você adora. Acho o máximo. É, super legal. Super legal. Sei. Que zona. Hã? Legal ela. É, legal. Não, ela... Inclusive, a festa trash que vai ter hoje, eu não vou. Ah, você já passou dessa festa. Já passei. Exatamente. Eu tô acima disso já. Exatamente. E o dono. Ô, Mônica, você tá namorando? Não. Tá com a Argentina ainda? Não, a Argentina faz muito tempo. Tô sozinha. Tô sozinha. Tô sozinha. Falar aqui, compa. Pode falar à vontade. Eu não vou, eu vou parar com essa entrevista. Eu sou apaixonado pela Mônica, desculpa, mas vejo que eu vou furar seu olho. Dá pra você fazer uma pergunta? Claro que dá pra fazer uma pergunta. Parar com essa bobagem. O rezo já foi agredido uma vez por uma celebridade. Você já quase foi agredida por alguma celebridade? Uma boa pergunta. Agredida. Você fez uma boa pergunta. Você deixou falar, né? Não, agredida eu não cheguei a ser, mas já peguei uns bem mal educados, assim. Sério? Você pode falar quem são essas pessoas mais educadas? Fala. Eu peguei uma vez, na época da Giovanna Antonelli, que elas tinham acabado de se separar do Murilo Benício, tava no Fashion Week. Aí eu encontrei ela lá, falei, você pode falar com o TV Fama rapidinho, por favor, tal. Ah, tá, daqui a pouco. E fiquei, esperei, esperei. Acabou o desfile, fui atrás, nada. Aí entrei no camarim, depois de, puta, mais de uma hora. Aí ela acendeu o cigarro, ficou conversando, fingiu que nem tava lá, nem me viu. Aí chegou uma hora que eu cansei, falei, fui com a câmera ligada, com o microfone ligado, aí você pode falar agora, dois minutinhos, rapidinho, só quero saber sobre o desfile, não ia perguntar nada. Não mesmo. Não mesmo. Imagina. Não, não mesmo. Aí ela falou, não, eu não gosto desse programa, não gosto dessa emissora, não vou falar. Ele virou as costas. Eu não gosto desse programa. Então, mas por que que eles falam isso? Dizem que o Zezé, não é Zezé? Zezé Camargo. Não, o Chotuchitãozinho. Amor. O Zezé Sertaninho aí diz que não gosta. Ah, não gosta porque, o que acontece? O cara se mexe numa puta confusão. A gente fala, o que aconteceu com o Zezé, na época foi que ele tinha, na verdade foi o Luciano, ele teria agredido uma fã no estacionamento de um shopping, enfim, a gente falou isso. A gente foi ouvir a parte dele, eles não quiseram falar. E toda vez que a gente fala de alguém, alguma coisa, a gente sempre procura a outra parte. E ele não quis falar, a gente falou, bom, ele não quis falar sobre o assunto. Então, os caras gostam da cara, porque a cara só fala bem. Pois é, que não é nosso cara. Não que a gente fale mal, mas a gente fala o que acontece. O artista é vaidoso, mas só quer que fale bem. Exatamente. Exatamente. O que que eu posso fazer? Foi igual o negócio do Harry Johnson com a Aline Moraes. Opa. Ela estava namorando e disse que ficou com o outro. Quem? Ah, é verdade. Harry Johnson. Eu entrevistei o Harry Johnson esse tempo atrás. Mas é mentira, eles não ficaram. Ficaram sim, tem as imagens, o Gabriel lá no Rio filmou os dois beijos. Abraçar não quer dizer beijar. beijou na boca. Cochar é diferente de abraçar. Não, eles não ficaram não. Você viu? Quem beijou? O Harry Johnson. Ah, mas aí eu acho que a gente tem trocado. Ui, vingança? Olha, é o seguinte, é o seguinte, muitas perguntas e todas falando sobre o vesgo, mas eu não vou falar sobre o vesgo. O vesgo está solteiro ou está namorando? Eu não sei. Ele está feliz. Ele está feliz? O que seria ele está feliz? Está namorando. Pergunta para ele. Olha, toma. Mas você sabe, senhor? Sei. Você sabe? Sei. Você liga para o vesgo, ter amizade, assim, baixo e palco? Claro, tanto que eu sei que ele não está comigo, está com outra pessoa. É mesmo? E quem é? Pergunta para ele. Não, conta para ele. Não. Ah, conta para a gente. Gente, pergunta para ele. Você namoraria o vesgo se ele chegasse? Lógico que não. Eu não fiz. Foi ela que deu um veto? É lógico. Você que deu um fora nele? É a mulher que escolhe, gente. Exatamente. Ainda, né? É a mulher que escolhe. É a mulher que decide se vai ficar. Exatamente. Pode falar o que você quiser. Depende da mulher, charada. O homem investe. O homem investe. A mulher... Tira. Sim ou não. Exatamente. É assim que funciona. É, mas de repente você investe a mulher e você fala, pô, eu não vou mais também. É que tem cara que você acha mais gostoso que a mulher. Você acha bonitão. Eu, por exemplo. Isso é inexperiência. É inexperiência de um homem. João, inexperiência de quê? Minha? Ô, Prince. Fica na tua. Você está desatualizado, rapaz. Desatualizado? Ei, rapaz. Olha lá, ele acha que... Chamando de velho. Tem que dar um upgrade nessa carreira aí, rapaz. E você acha... Você acha que você está pegando muito? Não, é questão que eu estou pegando. É questão que eu sei que eu estou falando. O cara está pegando mulher. Não, pressuntinho. Posso falar? Aliás, eu vi o Carioca numa festa do 50 Cent lá no Bahamas. Nem chapado eu não vi ele acompanhado. Beleza. Você não me viu acompanhado? Só pelo Daniel. Eu peguei duas mulheres aquele dia, você não sabe. Eu vi ele acompanhado pelo Daniel. Mulher de escantão e uma mulher três vezes mais gostosa que você que era a capa da Playboy. Só se sua. E vi ele era o belo vai me te pegar. Pegou o Viver no Araújo. E o negão vocalista do Vivo 7. Inclusive todas elas trabalhavam lá no Bahamas. Que bom gosto. Queridos ouvintes, como você pode perceber, a vida íntima do pânico é podre. Só a minha que é o Barra da Lina. A vida íntima desse programa há uma podridão dentro que eu não sabia. Eu, Amanda e o Emílio somos os únicos vizinhos. Não, não. Até o final do programa. Eu também. O Santo também não. Até o final do programa eu tenho uma bomba pra contar. Muito bem. Então... Deixa eu tocar uma música agora. A Mônica tá aqui. Viviana era oito. Ficou preocupada. Eu prometo, eu prometo parar de falar desse assunto. Os ouvintes vão ligar no próximo bloco e conversar aqui com a Mônica do TV Fama aqui na Jovem Pan. Estamos de volta aqui sentadinhos na nossa caixinha de maçã. Programa Pânico para todo o Brasil recebendo essa figura encantadora. Mônica Por, ela que é repórter gostosa do TV Fama. O que mais que temos aqui? Uma amiga da Mônica também. Depois? Chegou uma amiga da repórter também. Que é sensacional. Ela é toda noite. Que é também... Tem duas. FM. E temos também a repórter. Daniela. A Daniela. Que cobriu o carnaval. Exatamente. E diz que tem muitos podres do carnaval. Tem. Tem. Do carnaval. Tá baixadinha aqui agora. Ela tá escondendo. Ela se escondeu. Olha, você pode ligar agora no 0800 1169 e saber tudo que você... Tudo que você tiver curiosidade a respeito da Mônica, você pode fazer a sua pergunta aqui. Mari de Carapicuiba, ó, eu não quero tocar nesse assunto, mas você vê que os ouvintes estão insistindo e me chamando de imbecil. Coitado. A pior coisa é se chamar de imbecil que eles estão falando. Por que você não tá querendo tocar nesse assunto? Eu não tô porque eu não quero tocar nesse assunto. E como você manda no programa, você faz o que você quiser. Exatamente. Quem não está feliz... É verdade. Mães, Mari de Carapicuiba, ela quer saber se era você que estava com o Vesgo sexta-feira, dia 25, no Shopping Marketplace. Ele disse que estava com uma garota no Marketplace e mãos dadas, no maior clima, casalzinho. Mari de Carapicuiba. Ok, ok. Não era eu. Não era você. Não. A mão, Emílio, Everton de Minas Gerais. Emílio, você é um idiota. coloca foto e não quer perguntar. O que mais? Gordo diz que tem uma bomba pra falar. Aliás, eu gostaria da sua opinião, você que cobre celebridades, você que também... Sabe que as pessoas, elas têm um prazer, não é? De saber o que se passa no mundo dos famosos. Você sabe o que aconteceu com o Bola? Ficou sem namorada. Você sabe por quê? Não sei por quê. A Sabrina foi após o carnaval, né? A Sabrina levou o namorado. O Bola foi salvador. Um parênteses. O Bola também tem... Já teve algo com os repórteres também da RedeTV, né? O Bola. Simone Garotti. Simone Garotti. Ela vê que ela contou já. O pessoal do Pânico curte repórteres da RedeTV, né? Eu não. É, Ceará? É verdade. É verdade. Mas eu peguei mesmo e assumo, viu? Inclusive, ela está presente. Ela está aqui do lado. É mesmo? A Daniela aqui, ó. É Daniela. Eu fazia curso de teatro junto. Pegou, Ceará. Colou e pega lá. O banheiro do curso. Coisa com a enconchadinha rápida. Tipo, na hora que... O banheiro do curso. No intervalo das aulas. É, Daniela. Pessoal, aqui está... É verdade. Eu estava solteiro no perpétuo. A libido. Está forte. Antes de ver se a Tatiana. Espera aí. Eu gostaria de voltar ao caso Bola, que a Mônica pode ajudar a gente. Vamos lá. O Bola perdeu a namorada. Ou seja, ele não admitiu que a namorada foi para Salvador, foi lá com a Sabrina, caíram na farra. Literalmente. Deixa eu falar, deixa eu falar. Depois você se defende. Oi. Caíram na farra, foram para o trio elétrico, encheram a lata, foram nos camarotes da Daniela Mércola, aquela zona que é o carnaval baiano e todo mundo sabe. Claro. O que aconteceu? O Bola não aguentou. E... Coçou muito a cabeça. Quatro anos de relacionamento. Foi para o saco. Foi para o saco. O que aconteceu com o Bola? Deprimido. Raspou a cabeça, você viu, cortou o cabelo moicano. Uma psicóloga amiga minha disse, olha, o Bola está... Isso é problema. Você falou mais dessa... Isso é problema. A doutora Paula. Você encontrou com ela com ele? Encontrei com ela sábado. Fui jantar e ela falou, isso é problema para o cara. Pega, mano. Aí o que aconteceu? O Bola, eu ouvi dizer que toda noite está bebendo, está saindo com frango. Raipinha com açúcar. Está saindo com frango. Mas não pode beber. Ele não pode beber, ele é de aberto. Está frutando as magas. E aí o que aconteceu? Hoje nem veio trabalhar. Ontem ficou até altas horas da madrugada. Cinco da manhã ele ligou para o mendigo bebaço. Me ligou agora e está vomitando. E eu vou fazer uma promoção aqui e eu vou arrumar uma namorada nova para ele. Boa. Mas ele quer essa promoção? A pessoa pode cobrir, pode ajudar a fazer uma parceria aí. Vocês ajudam? Claro. Mas ele quer namorar? Não interessa. Mas ou ele quer voltar para a namorada? Não, não. Ele quer voltar para a namorada. Eu acho que ele quer voltar para a namorada. E por que não volta? Porque ele é acomodado, ele é um cara acomodado. Mas quem terminou? Ele ou a namorada? Foi ele. Não, ele terminou porque ele não aguentou. Ele não aguentou, ele é um cara... Mas não aguentou o quê? Só o fato de ela ter... Não aguentou o chifre. O touro. Não levou o touro, não. Não levou, não. Levou o touro. Tem isso, você sabe. Mas você pode perdoar, o chifre. Tem touro manso e touro bravo. Boa, é touro bravo. Eu e a mesma forma. Carlinhos é manso. Carlinhos é manso. Eu sou. Seria bravo se namorasse você. ia tomar um pouquinho. Então deixa eu falar. Deixa eu falar agora. Espera aí, vamos falar. Ele não é corno não, Carlinhos. Carlinhos. Sem rusgas e brigas. Para isso. Deixa eu falar. O que eu posso fazer? Eu, como amigo dele, vou apresentar a pessoa. Só que eu não conheço ninguém. Meu relacionamento são pessoas mais velhas, casadas. Eu não conheço ninguém. Então eu vou fazer uma promoção com qualquer mulher que queira conhecer o Bola e ele escolhe. Tá certo. É uma boa ajuda. Mas não pode ser interesseira. Tem que gostar do cara. Não pode ser qualquer pessoa e ele escolhe. Só vai aparecer mulher interesseira. É, porque o cara é amigo da gente e você não quer o cara com uma pessoa interesseira. Só vai aparecer mulher interesseira. Não, mas não se acha. Se for interesseira, nem liga, não. O que você acha, amor? Vai aparecer bastante Marias Paniquetes, né? Você acha, você acha isso não tem nada a ver? Ah, ele devia ir para a balada com os amigos. Tá, mas está indo. Não pode beber. Mas não precisa beber. O problema é que ele bebe e aí não existe mulher feia, né? Aí ele pega o que tiver na frente, acorda no dia seguinte. Mas a mulher do bola é bonita, Bianca. Eu acho que ele tem que voltar com a namorada. Se ele faz tudo isso é porque ele gosta dela ainda. Eu sei, mas às vezes... É de família, Ele está procurando para encher o espaço vazio para não ficar triste em casa sozinho. E homens é durão. Ele nunca mais vai encontrar uma mulher igual a Bianca. Vamos ligar para ele? Vamos. Ele vai ficar chateado. Não, eu sei. Eu vou tentar procurar fazer o melhor. Emílio, sabe qual é a diferença? Quando acontece alguma coisa, por exemplo, o Carlinhos põe na balança. Tudo o que tinha de bom no relacionamento e é o que tinha de ruim. O que tinha de bom era muito melhor. Somava mais. Terminar por causa de um chifre só. Um e três, quatro. É verdade. É verdade. Nem um chifre. Alô, quem fala? Bola? Eu. E aí, boleta? Beleza? Beleza? Tudo ótimo. Tá ouvindo aí, boleta? Olha, como tá braço. Tu tá ouvindo o programa? É lógico que eu tô, né? Tá ouvindo? Uhum. E aí, a Mônica tá aqui hoje. E aí, boleta? Beleza? Tudo. Já pegou, boleta? Quem, a Mônica? Não. Não, só a Simone. Só a Simone. Bola, você tá triste. Você tá triste? É. Eu não digo que eu tô triste. Já inventaram o psicólogo e o cabelo até, boleta. Pera aí, boleta. Pera aí. Calma. Calma que eu não tô querendo te sacanear. Não, eu sei disso. Não queria falar que você tá querendo sacanear. Eu acho que é o seguinte. Muito melhor do que você sair à noite na balada, ficar bebendo, ficar fumando, ficar na companhia do frango. Eu e o frango. É outro cara que também tá sozinho, que não precisa acerta com ninguém. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? A única maneira que eu tenho é usar o programa de rádio e de televisão pra você conhecer alguém. Mas você acha que ele quer? É, mas você acha que é igual o latino na Sônia Abraão. Por que você não gosta com isso? Não é latino na Sônia Abraão. Não é latino. Não é, não é. Você tá fazendo um concurso e não é. Eu dei uma ideia pro bola. Não, você fica com essa, que você é a grande culpada de tudo e você. Então, você cala a sua bola. Não, não sou. Não vem por a culpa do seu racionamento. Não é culpa minha. Você vai mandar uma cesta de flores, uma cesta de café, uma cesta de repé-alga pra elas. Vou dar uma cesta de flor com cinco granadas dentro. Você vai ver onde eu vou mandar. A cesta de flor. Ele podia procurar aquelas agências de casamento, né? É, só faltava isso. Eu vou entrar no Orkut. Ótimo, esse é bom. Esse é bom também. Deixa eu falar. O bola no Orkut não tem uma. Eu tô furando o vagabundo. Deixa eu falar. Não fala assim. Nossa, bola. Ó, a gente... Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Pode ser? Pode ser, senhor. Então, faz um teste, bola. Temos uma gareira no estúdio. Você tá solteira, amor? Ah, tem uma loira aqui, amor. Michael. Quem que tá solteira? Uma loira aqui, amor. Michael Jackson. Não, mas... Eu tô solteira, não. 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 Ô, bola. Oi. Ó, você tá tossindo. Você tá bebendo. É a cama. É, eu sei que você não pode beber. Tá vomitando. É, vai esquecer um pouco, né? Tá vendo? Eu tô falando, bom. Mas, bola, você quer... Mas, bola, você quer... Não é porque você não volta? Ô, bola, você quer arrumar alguém ou não quer arrumar alguém, bola? Eu não. Tô tranquilo. Você quer ficar sozinho. Não. Oi. Eu quero ficar sozinho. Quem? Quem falou? Eu acho que o Bola não devia arrumar a namorada agora. Porque ele tá numa fase de transição. Ele tem que... Todo mundo tem que passar por isso. É. Ô, Amandinha. Só Amanda me entendeu. Aliás, só porque o Bola não ficar com a Amanda. É assim, a nossa vida é cíclica. Uma hora você tá feliz, outra hora você tá triste. Olha, olha, o doutor... O Freud tá falando, ó. Deixa eu... Não, deixa eu... Ó, o Sigmund Freud falando. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que... Eu entendo muito disso hoje. Existe um ditado, um dito popular, e nos dito populares estão as grandes verdades, que fala o seguinte. Pra se curar... Um amor... Um grande amor, somente o outro. Ou voltar pro amor... Mas você tá forçando uma coisa que não existe. Eu não tô forçando nada. Tem que ajudar. Agora vocês vão ficar o quê? Me julgando? Eu tô tentando fazer alguma coisa. Tá certo, tem que ajudar. Mas ninguém tá te julgando. Mas ele quer saber? Tipo, a Amanda... Vocês estão me julgando? Já me chamaram de Márcia Goldsmith. JK, JK, JK. Mas não adianta também colocar a mulher mais linda do mundo, mais gostosa. Se ele tiver ainda com a cabeça na ex-namorada, ele não vai se apaixonar por essa mulher. Não exige isso. Não exige isso. Ele é apaixonado pela Bianca, o problema é esse. É, bora. Ele tem que ir atrás dela. Ele tá sem força pra ir atrás dela. Eu também acho. O acaba namoro, eu tô falando. É. Você destruiu o namoro dele agora... Foi ela mesmo. Foi ela que sabe disso. Bom, então vamos organizar isso com as mulheres. Como é que não vão fazer isso? Hein? Isso aí, inscrições aqui? Não sei, eu não sei. Mas faz inscrições aqui, a gente seleciona umas meninas, a gente faz lá no telefone. Vamos numa balada com todas as meninas, a gente faz aquela dancinha do Silvio Santos. É lógico. Não, mas presta atenção, presta atenção. O mulherinho, quer saber. O que que foi? O que que é? O Gordinho tá rindo, doutor. Ah, eles estão falando de código, de código. Código, eles falam em código aqui, pra ninguém entender. É lógico. É lógico. Deixa eu falar uma coisa pra você, bola. O que é isso? Deixa eu falar um negócio sério. Pois não. Isso aqui não é uma palhaçada. Eu sei disso, nunca achei isso aí uma palhaçada. Certo, isso aqui não é uma palhaçada. Certo. A única maneira... E por que você não veio trabalhar hoje? Porque ele tá deprimido. Eu tô ruim, tô ruim, tô ruim. Ele tá ruim. Tá vomitando aí, né? Tá falando. Ah, então quando eu estiver deprimido, eu não preciso saber? Então você não vem nunca, então. Ah, legal. Você não ia nem um dia trabalhar. Quantas caipirinhas, bola, tomou ontem? Que foi? Quantas caipirinhas você tomou ontem? Não, ontem eu não bebi, fiquei em casa. Você ficou em casa ontem? Eu vou dizer que toda noite você tá saindo, indo pra balada e bebendo. Não, quando eu tô de um parê, eu não sei nem onde que é. Tá vendo? É tão ruim que eu tava. Ô, Bola, você tem que sair comigo aqui, que a gente vai fazer umas... Vamos, mãe. Mas você não tá namorando agora? Ele tá, ele tá. Ah, mas olha só, prestando um serviço a um amigo que mal tem, né? Eu empresto meu namorado pra você também. Credo. Já vem aquelas amigas de Penápolis, ela. Bom, então é o seguinte. Então tá armado, então. Então nós vamos armar. Vamos abrir uma página no Orkut. Ele já tem Orkut, só que ele não aceita ninguém. Entenda esse amigo dele pra você ver se ele é assim. Muito bem, Boleta. Então vai descansar, mantenha a calma, tá bom? Veja comigo. Obrigado, viu? Um abraço, Bola. Bom programa aí, tchau. Tchau, tchau. Olha, ó. Você tá vendo? Coitado, Marcos. Coisa, hein? O Bola é metido também. Ele não gosta de capeau. Tem várias amigas de Penápolis. Ele só xinga minhas amigas. Capeau, tudo. Mas não é possível que no mundo... Não gosta de ninguém, o Bola. Ele só gosta da Bianca. Não é possível que no mundo não exista alguém que vai ficar com o Bola. Mas eu acho que ele não quer namorar. Eu não tô apresentando ninguém, não. Aí é o seguinte. Aí é o seguinte. Eu sou gosta da Bianca. Aí é com a mulher. Não vem puxar o saco. Por que não liga pra Bianca pra saber o lado... Não, não vou ligar. Liga, 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 liga. Primeira pessoa solidária aqui, ó. Não vou ligar. Saiu até na revista. André Ciciliado falou assim. Leva o Bola pro bar que eu vou arrumar a mulher pra ele. O André Ciciliado. O André Ciciliado. O André. Tá vendo? Ah, eu conheci esse amigo deles. Eu acho que agora a gente tem que se unir. O Andrézinho. Tem que se unir com esse objetivo. Tirar o Bola do buraco. A sua prima que tá solteira aí. Com 48 anos. Vamos lá, ouvintes aqui. A puta cearense vai vir aqui. Oi, eu pergunto. Alô, Jovem Pan. 0800-101-109. Alô, Jovem Pan. Quem fala? Quem? Quem é? Roberto. Pois não, Roberto. Você tem alguma pergunta? Mônica Pôr do TV Fã aqui no Pânico. Ah, eu só queria dizer pra Amanda que ela é muito chata. Obrigada. Valeu. É... Queria dar um abraço pra turma, dar que é de ouro. Ah, vai, vai. Pânico Pôr do TV Fã. Vai, chata. Alô. Boa tarde. Quem fala? Rogério de Santos. Pois não, Rogério. Beleza. Beleza. Uma perguntinha pra Mônica. Pode fazer a pergunta pra Mônica. Um dia que você acordou e não aguentou o Nelson Rubens. Nossa, não ouvi nada. Um dia que você acordou e falou, hoje eu não vou aguentar o Nelson Rubens. Já aconteceu isso? Não, o Nelson é super gente boa. Ok, ok. Aliás, o Nelson Rubens, ele publicou na coluna dele que colocaram aqui no blog do Pânico. Foi você, Amanda? Adoro mesmo ele. Não, colocou que a Sabrina deu um carro pro mendigo. Deu mesmo, e aí? Deu mesmo, e aí? Tá aqui, ó. Pra reconciliar, né? Eu li. Veja a nota que Nelson Rubens deu sobre a Sabrina Sato no jornal Agora, no último domingo, 27 de fevereiro de 2005. Nelson Rubens. Ah, é ruim, hein? Eu dei o central. Sabrina Sato e Carlos Silva, o mendigo do Pânico na TV, reataram. Tá com peruca, não vem eu não. Ela até deu de presente a ele um carro vermelho importado. Ah, tá bom. Uma semana. Você quer ligar pra ele pra confirmar? Liga aí, ele disse que peruca. Não, não vou ligar. Liga aí, liga aí. Não vou ligar. Liga, vamos fazer o ratinho, liga aí. Não, não vou ligar. Liga lá. É mentira. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Hã? É mentira. É mentira. Mentira, você sabe? Liga lá pro cara de areia mijada. Vamos ligar pra ele? Então ele me tá mentindo. Liga lá. Ele tá mentindo. Alô, jovem pão. Alô. Aquele usa peruca aqui. Alô. E a gente viu que ela pega o mal. E a gente viu no corredor lá com a cabeça lisa. Alô. Lembra da TV aqui que a gente tá mandando? Deixa o amigo. Alô. Alô. Quem fala? É o Henrique. Pois não, Henrique. A Mônica Pôr aqui no TV, fã, mas no pânico. Você tem alguma pergunta? Quem é convidado aí que eu nem sei. É a sua avó. Dunha, Dunha. Carlos Dunha. Alô. Alô. Jovem Pan. É Edson. Pois não, Edson. Olá. Toma pé. Toma pé. Toma o seguinte, Emílio. Abaixa o volume do rádio aí e pode fazer a pergunta. Pera aí, eu tô no trânsito. Tá. É o seguinte. Abriu o sinal. Mas a Amanda não quer namorar comigo, não? Amanda? É o Bola que tá arrumando namorado. Você tá ficando louco. Não, mas eu não tô querendo namorar com a Amanda. Tá bom, mas eu não quero. A Amanda tá namorando com o Fernando. Ó, o Fernando. Alô. Aviãozinho lá do Capão. Alô. Alô, quem fala? Oi, Emília. Poliana. Olá, Poliana. Abaixa o radinho e manda a pergunta. É, primeiro deixa eu falar uma coisinha pro Bola. Posso falar uma? O Bola, é, cortou o cabelo, raspou dos dois lados pra poder o chifre passar mais fácil. Não foi isso? Ah, 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 ah. Eu acho que foi. Ó, você não brinca com o sentimento do cara não, viu? É sério, Poliana, ele tá triste. Ó. É verdade, agora deixa eu fazer a minha pergunta. Hum. É, a Mônica, ela fala de todo mundo, né? Fala mal, bem, não sei se fala. E dela? Ué, eu tô aqui falando de mim, meu bem. E quando falam mal de você, o que que você faz quando é mentira? Igual que você entenda do pessoal. Eu faço o que eu tô fazendo agora, eu vim aqui no pânico e falo que é mentira que eu não estou namorando mesmo. Ah, sim. Muito bem. Você sempre vai falar que é mentira. Igual quando você faz uma entrevista com uma celebridade, eles falam que é mentira e você fica insistindo. Igual todos os repórteres ficam, não é verdade? É verdade. Ah, então e você? Nossa, que raiva. Eu já falei de mim, eu tô aqui pra desmentir uma coisa. Se fosse verdade, eu falava, querida. Não, mas se fosse verdade, você morre, mas não se entrega, né? The new dad. Exatamente. Muito bem. É isso aí. Ah, não, eu tenho que falar, igual você, igual a... Então, eu tô falando. Muito bem, ela é muito chatinha. Alô? Concordo. Alô? Alô? Vocês ouviram também, cada dia que passa tá pior isso aqui. Jovem Pan? Bota! Mas é engraçado, meu pessoal tem um ódio no coração que a gente fala mal, que eles dizem que a gente fala mal. As pessoas... Mas todo mundo assiste, engraçado, né? Exatamente. Impressionante. Todo mundo. Mas posso falar uma coisa pra você? Dá mesmo. É uma coisa muito engraçada, que é assim, o cara ele pode receber mil elogios, mil elogios e uma crítica. Se alguém fizer uma crítica, ele vai dar mais peso a essa crítica ou àqueles mil elogios. Exatamente, é o que acontece. Porque todo artista, todo artista, ele quer agradar todo mundo. Exatamente. Coisa que não acontece. Você quer agradar as pessoas. Você quer agradar todo mundo. Se um falar mal de você, o cara já pega mal. Exatamente, é isso que acontece. Por isso, a máxima, nunca dê bola pra torcida. Exatamente. De duas. Filósofo. Mas é verdade. Ele deu a vaidade a florar mais que o talento dele. Você tocou mais com as notícias da vida. É, eu conheço uma pessoa sim. Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Tudo bem, mecânico? Tudo bem. Pois não, Antônio. Primeiro, eu posso escrever minha irmã pro bola? Putz. Não, você pode fazer uma pergunta pra entrevistar. Tá bom. Não, não, não. Entrevistar não é pergunta. A senhora quer dizer que ela tá na dela mesmo. Eu acho que eu tô a favor do que ela faz mesmo. O que ela faz? Tem que ser assim mesmo, persistente. Ir pra cima, batalhar a reportagem e mostrar o que ela sabe fazer. Esse negócio de o pessoal ficar metendo pau, que é chato, é perseguido. Eu acho que todo mundo é sem inveja. É inveja. Continua o que fazendo, porque isso dá fama. O vesgo, como é que ele faz? Ele virou polêmica, do jeito que ele trabalha, do jeito que ele entrevista. Mas muita gente diz que o vesgo é muito agressivo com as pessoas. Ah, é nada, é o jeito dele, meu. Isso é o jeito dele. Cada um tem seu jeito de trabalhar, de entrevistar. E eu acho que ela tem que ser assim mesmo. Você acha que tem que ser assim? Ah, com certeza. É o jeito dela. Ela sabe fazer desse jeito, continua em frente. Tá bem assim. Mas, por exemplo, se você... Mas não pode fechar a porta também, né? Não, é. Também não pode exagerar, lógico. Não, mas, por exemplo, se chega pra você e fala só, Ah, gostaria de saber, como é que está o seu casamento? Fala, não quero falar sobre esse assunto. E a pessoa fica insistindo. Tem que respeitar, não fala. Mas a gente não insiste. Não, mas a gente não insiste. Não, mas a gente não insiste. Aí fala que a pessoa é antipática. Não, é verdade. Bom, a pessoa daqui não quis falar com a gente, muito antipática. Tem muita gente que a gente vai entrevistar e antes da entrevista a pessoa fala, Ah, não pergunta sobre isso e isso e isso. E a gente não pergunta. Não. Ô, Mônica. É verdade? Imagina. Já teve alguma coisa que você falou de um artista e depois, não era verdade, você teve que corrigir no ar, pedir perdão? Não. Todo dia. Não. Não mesmo. Falou com veemência, era verdade mesmo? Pelo menos das minhas matérias que eu tenha feito. Algum famoso já chegou e tentou te carregar depois de uma reportagem? Imagina. Fagundes. Antônio Fagundes se apaixonar. Não. E o Emílio? Isso eu sei. Antônio Fagundes. É mesmo? Antônio Fagundes. Sobe ainda? Antônio Fagundes é pegador. Ele é bonito. Antônio Fagundes é pegador. Como é que ele fala? Ó, bonito. Não, não. Vai lá. Não, não, não. Vai lá. Carlos. Faz aí, pô. Muito bem. Ô, Antônio. Oi, Emílio. Já almoçou ou não? Não, não. Então vai e depois você já sabe o que fazer. Não, cagão. Isso, tchau. Alô. Quino. Alô, Jovem Pan. Alô. Jovem Pan, quem fala? É Márcio de São Bernardo. Pois não, Márcio. Eu queria saber por que o Carioca falou que a namorada de um apresentador que começava com M. Como que ela pode desmentir uma informação dessa? Tirar só o milho da boca que não dá pra entender. Ah, ontem. Ontem, o que o Carioca falou? O Carioca falou que ia vir a namorada de um apresentador do Pânico, é isso? Ué, foi isso? Começava com a letra M. É a Mônica. Então, como que ela desmentir? Ué, desminta porque, na verdade. Ela não tá namorando. Ela só ficou com o cara, mas não tá namorando. Isso não é verdade. Fica todo dia só, mas não tá namorando. Só pra você escutar hoje, Arad. Alô? Alô? Ahá, hein? Jovem Pan? Alô? Jovem Pan? Oi. Quem fala? Ronaldo. Pois não, Ronaldo. De onde você mora? Eu moro em Ribeirão Preto. Você tem pergunta? Eu não. Não. Então, morra. Morra. Pate aquela párea. Ronaldo. Vai pra pate aquela párea. Alô? Que ódio que eu tenho. Você abre o telefone, dá de graça o... Boca Brata. Ai, foi impresso também. Boca Brata. Puta nego chato esse aqui também. Alô? Alô? Jovem Pan, quem fala? Júlio Antisac. Fala, Júlio. Tudo jóia? Beleza. Eu queria falar do mendigo aí, que tem umas fotos rolando na net, da Sabrina lá em Salvador. É mesmo? E com um legão de dois metros. Ai, encontrei com o Alan lá. Alô? Ah, o Alan não curte, já tô ligado. Alô? Alô? Quem fala? É a Hélida? Pois não, Hélida. Você não tinha me falado, não. Oi. Oi, Emílio. Eu queria perguntar pra ela. Sim. Assim, que uma vez na TV Fama apareceu, assim, tipo um arquivo confidencial com você, assim, não que você esteja lá. Mas falou que no ano de 1990 você teve uma desilusão com a SBT, porque tinha um trabalho pra você e quando chegou no final parece que lhe deram pra trás. Foi uma entrevista que o Emílio deu pra Playboy. A matéria é babando o ovo. Ah, tá. Ah lá, faz matéria boa, vocês reclamam, pô? Não, que é só o Emílio. Não, não, foi boa. Não é verdade. Ainda com a história dele, que ele tem dois filhos. Exatamente. Casado com a Anny, né? Exatamente. Você tá sabendo muito, hein? Você decorou a vida dele. Presta atenção na matéria, hein? Não, é por causa, assim, que eu agora tô estudando na noite, mas, assim, eu sempre acompanhava o TV Fama ligado justamente pra saber sobre o pânico. Tá vendo? Ah, então tá. Muito obrigado. Um beijo pra você. Tchau, Arter Rofin. Tchau. Alô. Bom, eu vou tocar uma música pra trocar audiência. Alô. Você tem pergunta, Amanda? Eu não. Não tem mais. Não tem assunto com ela. Não tem assunto com ela. Olha, posso falar uma coisa? Hoje eu tô falando demais, mas eu vou falar mais uma coisa que eu percebi. O quê? A Amanda. E, ó, é porque não tem assunto. Não, não é assunto, não. Não tem assunto, comece a inventar, beleza. Não é assunto, eu gostaria que você analisasse junto comigo. Ok. A coisa mais importante na vida de alguém, por isso que eu tô preocupado com o Bola, a coisa mais importante é a gente ter alguém que a gente gosta. Sim, é verdade. Isso é a coisa mais importante, certo? Claro que você se entregar a uma pessoa. É o seu lado espiritual, o sentimental. Espiritual. É espiritual. Entendeu? Você pode perceber que a Amanda, depois que ela começou a namorar, você percebeu como ela tá? Dois doce. É maleável. Maleável. Pense com ela no parágrafo. Pense com ela no parágrafo. Ai, ai. Touro, touro. Ai, touro, touro. Como dói? Simplesmente touro, touro. Touro, touro. Simplesmente touro. Muito bem, são os touros do seu rádio. Ai, hoje recebendo uma figura encantadora, que é a Mônica Pôr do TV Fama, aqui respondendo a sua pergunta. Você pode fazer pelo telefone 0800-711-109 ou pelo blog do Pânico, www.jovempanifime.com.br barra pânico, barra blog. Olha, minha querida Mônica, tem um ouvinte aqui que está me enchendo a sacoleta, ele diz o seguinte, que em julho você esteve em Campos do Jordão e... Verdade. Eu lembro. Eu vou visitar a gente. Ele diz que estava lá em Campos. Emílio, pelo amor de Deus, lê essa pergunta, é Gordo de Santa Rita do Passa 4. Quando o Pânico foi para Campos, Campos do Jordão, teve um dia que você esteve lá no programa, até aí uma beleza. É verdade. Quando chegou a noite, ele diz que viu você com um cara... Deus. ...num áudio. Errou de mulher, não era eu. Você dando uns beijos, tal, num áudio. Errou de mulher. Oh, estou falando. E quando você viu o cara... Se fosse uma paratica, o carro da RedeTV até para os anseios. Mandou, disse que você mandou o cara, falou, sai daqui, não sei o que, não sei o que. Era o Gordo. Era o Gordinho. É, não sei se é... Há um equívoco, ele errou de mulher. Não era você. Não era eu. Ah, isso é nos áudios. Muito bem. Muitas perguntas seguidas, eu não vou fazer mais. Por Deus. Ah, e era um áudio TT. Oh! Dá boi, mano. Acho que ele estava interessado no cara, né? Áudio TT. Dá boi, mano. Não sei, não sei. Qual que é o áudio TT? De um áudio TT. É, da Star. Ah, um que parece um fosquinha. O Fernando de Capão Redondo está dizendo que você é muito lisa. Claro, ela tem experiência no TV Fama, né? De se esquivar das perguntas. Mas é assim mesmo. Daí não tem graça assim, né? Ué, ela responde. Se você responder uma vez, ela escorrega. Coitada da Amanda. Se eu viesse todo dia aqui, ela perdeu o emprego, hein? Tá bom. Caraca. Ótimo, foi. Eu acho que a Amanda... Caraca. Porque a Mônica, a Mônica, eu conheço a Mônica. Ela foi estagiária aqui na rádio já há muitos anos. Ela é uma menina de personalidade. Ela é uma personalidade forte. Não tem gente. Pra trabalhar no TV Fama, né? Então eu acho que você tá... Tá criticando. Eu me sentindo ameaçada. Você tá com medo. Tá com medo? Afinal... Meu medo, meu medo. O que que eu vou falar com ela? Não tem nada pra falar. Pode falar do vesgo. Então não precisa falar. Não tem nada, nem conheço ela. Mas o que que você vai falar do vesgo? Eu vou falar mal do vesgo. Você vai falar mal do vesgo? Então eu não preciso estar aqui pra você falar do vesgo. A gordura e... O que que você vai falar mal do? Mas por que falar mal do cara? Não, porque... Qual é o assunto que a gente tem com ela? Ah, o vesgo emagreceu. Chamar o cara de gordo, de peludo, pra quê? Mas o que que a gente tem pra falar? Porque não temos nada pra falar. Ela apresenta um programa... Você vai me desculpar, mas esse é um programa... É reporter. ...de entretenimento. Programa importante no Brasil. Certo, é um programa que tem uma grande audiência. É um programa que faz o jornalismo. Pois é. 50 mil. Eu acho bonito a gente que a Mônica fala. Você pode não gostar, mas muita gente assiste. É um programa de entretenimento. Vou aprender a falar assim, dia. O nosso Entertainment Tonight. Exatamente. É a mesma coisa. É importante o programa, o programa é bem feito. Muda a minha vida, todos os dias. Mas você assiste. Você vê. Não. Tanto é que você sabe quem ela é. É. Não sei porque me pediram pra pôr no blog. Ah, vai, Amanda. Estou falando. Então faz a pergunta. E quem conhece ela, não tem nem foto dela na internet. Então faz a pergunta do Vê. Não tem pergunta. Eu tenho uma pergunta. Não tem pergunta. Vai, seria eu. Eu queria saber como foi que ela entrou na TV Famo, se, tipo, fez lá um teste. Não, entrei. Levou o currículo. Levou o currículo, entrei como está de área. O diretor aprovou? Aprovou. Não fiz teste de sofá que o meu diretor era gay. Qual foi a primeira entrevista, assim? A primeira? A primeira foi com a... Aquela que fez a Odete Rotman lá, com o nome dela. Esqueci. Ah. Ah, eu chego. Maria. Beatriz Segal. Beatriz Segal. Aí eu falei, você pode falar com a gente de três minutinhos? Três não, um. Falei, opa. Que legal. Sempre foi assim, de cara. Aí você já viu onde é que você estava pisando. Exatamente. Aí depois dessa, estava vacinada. Mas o diretor agora é homem, né? Porque só tem mulher na TV Famo. Não, é mulher. Mulher? É. É uma repórter bem gostosa lá também. Eu estou de olho. Qual? A Daniela? Estamos de olho. Débora. A Débora? Não, não é da sua. Nossa Senhora. Bom, então eu te adianto que você não vai se fechando. O Carioca tem, acho que ele tem. Ele deu a admiração pelo Wagner e Sugamelis. É, Dom. Não, mas a RedeTV tem homens bonitos também, né? Oh, Sugamelis? Tem. Quem? Sugamelis parece o Carioca, assim, a testa, o cabelo. É homens bonitos. Posso atender ouvintes? Posso? Por que não? Então vamos aos ouvintes aqui. Hoje eu quero falar uma do Nelson. Deixa eu ver. Que porra. Vai, vai. Alô, Jovem Pan. 0800-71-109, é o Panico. Alô? Alô, fala aí, Ervilho. Quem é? É o Osni aqui da Vila Granada, Osni Cabeleireiro. Osni Cabeleireiro. Osni Cabeleireiro. Osni Cabeleireiro. Você viu que nome bonito? Bonito. Eu tenho onde eu chamo Osni. Muito bem, você tem alguma pergunta, Osni? Eu quero saber, ó, são boatos, né? Mas diz que o nosso amigo Nelson Rubens, ele arde igual uma saça terrível, é verdade? Isso, não tem dia essa pergunta. Não, o Nelson Rubens é casado. É casado, mas diz que ele toma boa. Assado, serve que é terrível. Alimonge, virada. Como, mas eu não entendi essa, né? Alimonge, virada. Não é? Alô? O Jovem Pan. Alô? Quem fala? Talita de Barretos. Pois não, Talita. Barretos. É, eu quero perguntar... Larga a mão de zoar a minha cidade, hein? Não, pode... Tá achando que nós é caipira? Nada. Imagina. Nós não é caipira. Só comeu o Fafa, mas tudo bem. Larga a mão. Ah, eu quero fazer uma pergunta pra essa convidada de hoje. A Mônica. Desenhou. Pode fazer. Como é que iniciou a carreira dela na televisão, que eu nunca vi ela? Aqui não deve pegar a rede de TV na sua cidade. Tem rede de TV aí? Sei lá, não assiste os canais. Ah, então vai pro inferno. Tica, vai montar no toro. Alô? Quem fala? Oi, a Paola. Olá, Paola. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber se ela ficou com o Facebook pra te promover, porque, tipo assim, ela é uma apresentadora, mas não tem que conhecê-la. Não, eu sou repórter, não sou apresentadora. Não, eu já trabalho na rede de TV antes de ficar com o Vezbo. Ela já é famosa. Mas conheço o Vezbo. Famosa não, mas eu trabalho já, não tô aqui por causa do... Não, não é famosona. Não é famosona. Mas nem pretendo. Mas você quer ficar, não quer? Não, eu quero trabalhar. Onde eu tô trabalhando, eu tô muito feliz. Então, por que você tá aqui? Porque eu fico convidada. Deixa eu perguntar uma coisa. Fizemos que acreditamos. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Mônica. Você que é uma pessoa que faz o TV Fama e tem experiência, e já que ela tocou nesse assunto do famosão, eu tenho aqui uma dúvida, acho que os ouvintes também têm. O que você acha melhor? A pessoa que é bem famosona ou a pessoa que vai lá... Porque isso aqui é um trabalho, não é? A gente faz um trabalho prazeroso, gostoso, ganha bem, faz um trabalho bacana, graças a todos os ouvintes, a todo mundo que tá ouvindo o programa, não é? A gente é abençoado com isso. Mas tem gente, por exemplo, o Vezbo é o famosão. Certo? O Ceará é o famosão. Eu não. O que é melhor? O cara ser famosão ou o cara ter todo dia o seu trabalhinho ali, ser mais o operário da bagaça? Ou o cara ser... Depende. No caso deles, o jeito que eles estão tá legal. Eles estão aí por causa do trabalho deles, não porque eles são uns ex-Big Brother. Não, eu sei. Não, eu sei. Mas você falou. Você tava falando. Você não quer... Nada pessoal. Você não quer ser famosona. Não, eu tô feliz no TV Fama. Você tá feliz... Entrevistando os famosos. Exatamente. Então você não quer ser a meninona... Por que a Amanda não vai pra TV? A Amanda é muito feia, querido. Na verdade, tem espinhas. Caraca, tem um... Olha o que que eu tô gerando pra ela, cara. Ela tem que apresentar. Ela é... Ela dá ibope. A Amanda da ibope? Claro. Bota ela pra falar mal de todo mundo. Todo mundo pega isso. Mas ela só falava bem... Tem isso já. A Amanda só falava mal quando fazia ouvinte, né? Ela era ouvinte. Viu pra cá, ela regou. Ela chora, tem medo. Amorada aí. Amorada aí. Não é verdade. Até parece. A Amanda é muito sincera. Obrigada. Muito bem. Tchau, Betânia. Tchau. Tchau. Pô, não ligou ninguém interessado no bola. Não ligou uma menina interessada no boleto. Alô? Quem? É da Jovem Pan? Ah, eu gostaria. Ah, eu gostaria de falar que eu amo bola. Quero ser candidata pra ele. Muito bem. Onde você mora? Em Maringá. Maringá. Ah, ele esteve aí. Maringá é um pouco difícil. Quantos anos você tem? Eu tenho 17. 17 é muito novinha. Muito nova. Ele pediu pra ficar com a minha irmã. Ele pediu pra ficar com a minha irmã? Ele pediu pra ficar com a minha irmã? Ah, ele veio aqui no Night. Que vinho! Que vinho. Pô, 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 pô. O mundo é pequeno. Viu como que é? A gente vai pra Saladão, que não vigia a gente na Saladão. Pera aí. Os xifras, vamos pra Maringá, ninguém vigia. Vamos averiguar Vamos averiguar A casa caiu Qual é o seu nome? Kerem O Bola esteve aí no carnaval Ele e o mendigo Eu sei E você os viu? Eu vi Só que daí eu tinha saído Chegou ele e o mendigo pra conversar com a minha mãe e uma amiga dela Ah É mentira É mentira É isso que voltou passinha Por isso Mentira Mentira Não acredita ainda É mesmo? É, só que a minha irmã não quis ficar com ele A sua irmã disse que não Mentira Mentira E o mendigo deu bola pra amiga da minha irmã Depara-se É mentira É mentira É de Maringá Que rua você mora em Maringá? Na Vila Operária Vila Operária E onde vocês estavam? No night No night E o mendigo foi pra lá Não quis nem ficar na casa da mãe Ficou no hotel É me julgar a outra Olha esse olho Olha pra você Ai meu Deus do céu Alô Jovem Pan Esse programa é perigoso É A outra acredita ainda Jovem Pan Alô Quem fala? É Marcelo Tudo bem Marcelo? Tudo tranquilo Você me controle aí? Beleza Pode falar Então eu queria saber da Mônica O que ela tem Ela tem perspectiva Tipo de trabalho Se ela quer só ficar apresentando Se ela quer alguma coisa a mais Mônica Ah com certeza Mas eu tô aprendendo ainda né Tô há dois anos e meio na RedeTV Como repórter tô só um ano Ainda tenho que aprender muita coisa É uma escola Muito bem Um abraço pra você querido Um abraço a você também Tchau Uma encoxada também Você tem uma voz muito bonita tá Posso soprar o seu cabelo? Posso? Você tem uma voz tão linda Ele é careca Tem uma voz grossa Posso dar uma baforada na sua nuca? Não Não Ah que praia Que muito maneiro Então tá bom querido Vai pro inferno Alô Alô Quem é? O Felipe Alô Boa tarde Meu Deus é graças Alô Oi teus mané Não se não rapaz Vai te catar Jovem Pan Vão da banca Vão da banca Esse é o mais chato Ele não cansa Ele não cansa Todo dia Todo dia Deixa eu lhe ver Alô Oi Eu preciso de um companheiro Jovem Pan Você vê nada 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 que presta É porque tem muito assunto né Alô Então fala um assunto aí Tem que a gente tá quase duas horas Vai Marília Gabriela Eu não sou âncora A senhora Posso O âncora Vamos até ter ouvido Você também Eu adoro O âncora que tem que segurá-la Tem muito assunto sim senhora O âncora Ele nem quer afundar não é Muito bem O âncora afunda Olá tudo bem Bom dito isto Chico Pinheiro O programa já terminou Chico Pinheiro Hoje recebemos a Mônica Obrigado viu Mônica Obrigada a vocês Adorei Olha quero dizer que o programa que você faz é muito bacana Tá Um de vocês também é o máximo E você Desejamos aqui Muito sucesso lá pra você Pra todo o pessoal do TV Fama Manda um beijo pra todo mundo aí do TV Fama Manda um beijo pra todo mundo aí do TV Fama Então Tchau E aí Obrigado.